Muito foda mano, uma mina é cara que já tá nascendo, tá de pacote fazendo muito bonito Vem levantando a mão então mano, pra fazer o melhor vibe de vocês possível Por favor, vem vocês, ajuda aqui Aê, então quem vai entrar aqui agora, são eles, pode vir VickV e PH Vem que te ver VickV 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 45, livre. Livre, livre, livre. Certo? Aê, pode dar. Salve, salve, família. A voz? Aê, família, na moral, mano, dá uma atenção aqui, muita conversa. Só para dar um salve para os MC que não foi seu cuidado, é de certo? Fala na semana que vem, coloca o nome de novo, certo, mano? Muita fé no sorteio aí para todos, se demorou? Vamos de segunda fase aí. Levanta a mão, por favor, de quem só sofre o vídeo, se geral tiver como voar. Por favor, ajuda a nós, ajuda a nós. Vamos que vamos, DJ, é seu. Vou puxar, certo? Vou, 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 vou. Você veio para animar ou veio para morçar rolê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou. Matar é de caralho, estudante caralho, estudante caralho. Vou, 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 pra. Conheço gente que é da noite, da madrugada. Que gosta de fita certa, não de fita errada. A caixinha trava, mas não pra trava. Eu tô preparada, eu sei que o meu verso sempre conduz Não vai faltar munição, porque não vai faltar luz Porque a luz habita em mim e a luz habita em ti Só que cê sabe que na minha frente cê vai cair Cê não vai colidir, você não vai expandir Porque você sabe que cê não é da minha gang Se esse cara for crescer, cê vai explodir Vai vencer sua própria morte, então te chamo Big Bang Entendeu? Que agora vai tocar o sino É o momento que diferencia as mulheres dos meninos As mulheres um menino, mas aqui é sujeito homem Quando eu chego é um fato, é claro que a Vicvi já some Sabe por que agora sua rima é prematura? Luz que ilumina, essa daqui é a luz que é obscura E aí, cê sente a tortura? Por isso mesmo, que agora tem varãs viatura ao redor Vendo a gente rimando, a rima é bela E tem a gente aqui fortalecendo a capela Porque é isso que me move, que me motiva Por isso mesmo, que quando eu chego eu não gasto saliva Porque a rima boa aqui já impera Essa daqui ela quer paz, só que planta na guerra E aí, é guadaninha Por isso que eu chego fazendo aqui Rima boa em caminha Porque quando eu chego é sempre o dialeto Aqui o papo é reto Você tentou plantar semente no meio de concreto Na moral, pô meu Então faz muito barulho pra esse primeiro round Vamos lá, por hora de votação Vicvi começou Queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou dos versos da Vicvi Pra quem gostou dos versos do PH O PH 1 a 0, mas asa perdido E quem quer batalha boa Grita sangue Sangue O que são batalhas de rivalidade? Vão ter dois versos Vem com foco, por favor Só quem vê o classe de batalha de rima Levanta a mão Aê família Aê família Dá uma segurada papai A batalha vão ter dois personagens Cada um vai representar um, certo? Demorou? Eles vão tirar faroim Papai escolher qual eles representam Demorou? E por ordem de batalha, certo? A batalha vai ser entre Super-homem versus Homem de Ferro Caralho Bate e volta Dois, 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 dois Quatro vezes Quem vai ser o seu campeonato? Vamos que vamos Desjoin aqui Eu sou o super-homem Super-homem é o vento de ferro Quem começa? PH começa, mas a mão de vocês A gente chama a sua bocota 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 DJ, é seu Ajuda na vibe, tá ligado? Não custa nada manter a mão pro alto, mano Só o Tarça do Chagela Puxa a tela Puxa a tela Vamos ver Vou puxar o bravo Vou puxar a tela Puxa que kannst Puxa a tela Marmões Marmões Minha Estão Ficou Marmões Pô, 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 lá Rimas em 3, 2, 1, rimar Homem de ferro, rimano, quando eu chego é um fato que você se ausenta Mano, então eu te atiro, caminha a ponto 50 Se eu não entendeu, rimano, agora nessa vida eu arranco seu supercílio Na verdade eu não sou superman, pra minha mãe é um super filho Quer tirar no homem de ferro aqui nessa parada? Se eu tenho lata, minha carcaça tá blindada Entendeu? Eu chego no improvisado Eu sou homem de ferro e aqui o homem ferrado Homem ferrado aqui se regenera Porque mano, eu sei que eu tô habitável aqui a toda terra Por isso mano, que eu chego fazendo agora essa pista aqui que me irrita Sou superman, mas pra ver é de você, nem preciso do clipe tonita Até porque é isso que te mata Cê viu o personagem errado, você foi babaca Na minha frente cê se retrata Eu sou homem de ferro, mas não sou burguesa Eu sou da quebrada Da hora de eu ser da quebrada, rimando agora eu já mando bem Cê é da quebrada da hora, Big B Eu também sou da quebrada também Não entendeu? Rimando agora, sabe que eu chego aqui nessa batida Na verdade mano, o que me matava, onde em dia é o que me dá vida Só que eu te mato e não vou te reviver Porque cê sabe, vai ficar pequeno pra você Novamente eu falo, cê se retrata Eu não sou homem de ferro, tá quebrado, eu sou de lata Ah, cê é de lata, rimando agora eu já mando o refrão Cê é de lata, eu já percebi que dilata É só o seu coração, não entendeu? Rimando agora, nessa fita cê chafá de neurose Já que você é um homem de ferro Arranquei seu coração, caro ciborgue Mas eu posso até virar o mutano Jovens titãs, e é que eu te causo dano Falou que eu não tenho coração Então eu risquei o seu nome da lista Eu tô sem coração, então tô frica, alcoolista Terceiro! 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 Calma, calma, calma Jurados em 3, 2, 1 É isso, terceiro áudio na casa E quem quer terceiro áudio muito louco Grita sangue! Sangue! É sangue, de verdade, vamos ajudar Movimento de grau, por favor, ajuda nós, irmão Palavra, palavra, palavra Por favor, DJ, é seu Exagerado Maraca Oi O DJ tá preparando o melhor É DJ! Ô! Ô! Pega a tomada lá pra mim, puxa extensão, gato Pega a tomada pra mim, puxa extensão Bateria tá no saco Família, tá aqui, mano Nada muda, tá ligado? Vamos por isso aqui Então levanta a mão aqui, por favor Vamos fazer um movimento central, linda Então ajuda nós Agradece, irmão Vamos Vamos Isso aqui é o caldeirão, então bem alto vai gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão e tem licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver o ouro, ouro, ouro Vem caralho, lugar de caralho Vem caralho Vem caralho, vó, 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 vó Rimas em 3, 2, 1, rima Jovem titã, falei até de triptonita Você vai aparecer no clipe da Anitta Por isso, mano, que suas ideias aqui já me irritam Sabe por que, meu mano, eu chego fazendo Te matar, eu tô nesse pique Você não é um jovem titã Você tá afundando, é um jovem titanique Eu não vou aparecer no clipe da Anitta Pode pá Eu não sou Pabllo Vittar Tô mais pra Pabllo Escobar Então percebeu, pude reparar Mas você que é mãozinha e minhas irmãs quer roubar Ah, Pabllo Escobar, rimando agora eu vim falar Essa é MC que só liga pra escola e bar Rimando agora, aqui você já tá à tona Já que é cocaína, usa a mão santa, Maradona Você deve ser mané, eu vou ganhar de você Gol Maradona com o pé Entendeu que pra mim você é um idiota Eu não uso mãozinha pra ganhar de vocês Eu ganho com a mão nas costas Ganha com a mão nas costas Rimando agora, meu mano, aqui você já para Vai parar até no porta-mala Ganha com a mão, eu ganho com a fala Cê entendeu? Rimando agora, aqui eu vou desenvolver Já que você é jovem titãs, eu vou ganhar É a tropa dos T Eu paro no porta-mala, mas você sabe que é sem treta Paro no porta-mala, porque eu sou uma grana preta Entendeu que hoje vai passar jeta Mas essa vi que vi nunca vai ser fria Um corpo na sua gaveta Calma, meu mano, que eu chego fazendo agora do ouro aqui nós garimpa Porque, meu mano, eu não sei que a mão tá suja Só que a grana é limpa Cê não entendeu? Por isso que eu chego Hip-hop sempre é um protesto Essa porra aqui não é sistema Se eu ganhar dinheiro é de forma honesta A grana não tá limpa Cê entende? Sem goró Como a grana vai tá limpa se tá cheia de suor Entendeu? Eu chego nessa poesia Tá sujada com suor Porque eu trabalho todo dia Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou do PH Pra você que ouviu do provozado dela Muito barulho Pra quem gostou do verso da Vic e Vi Por vocês, Vic e Vi Jurados em 3, 2, 1 Vic e Vi, próxima fase Muito barulho Muito barulho Vamos voltar Agora eu peço dois números 4, número por favor 2, 4 e...